E aí pessoal, tudo bem? Aqui com vocês agora fora de Campo Grande um pouquinho, professor Fábio. Nós estamos num local muito legal, um local mágico. Nós estamos, eu e minha esposa, aqui hoje em Porto Seguro, na Bahia, onde tudo começou. E antes de começar essa viagem, antes de vir pra cá, eu tinha em mente, vou pro lugar onde a língua portuguesa desembarcou. A Cabral desembarcou aqui, trouxe a cultura, trouxe muita coisa que se misturou com o que já havia aqui, principalmente o indígena. E depois trouxe pra gente aí a cultura afro, né? Mas o que me chama atenção aqui é essa cultura portuguesa que chegou e principalmente a língua portuguesa que desembarcou aqui no Brasil em 1500. Eu estou aqui numa réplica de uma caravela, né? Que trouxe Cabral até aqui. E essa caravela, não me sai da cabeça isso, ela trouxe a língua portuguesa pra cá. O nosso instrumento de trabalho, nosso instrumento de entretenimento, nosso instrumento familiar, nossa cultura, né? Parte da nossa cultura veio pra cá com a língua portuguesa. E tá aqui, olha, pode observar que é o sul. Nós temos aqui o mar, né? Oceano. Aqui, a Nau, a caravela, a réplica dela, tá? Que trouxe Cabral, que trouxe a língua portuguesa. Temos aqui, mais aqui ao leste, a outra parte da caravela. Tudo muito fiel à época, tudo muito fiel realmente ao que foi trazido de Portugal. Bem bacana aqui. Olha só. Ser comandante tem as suas regalias, né? Olha aqui, enquanto os marinheiros, os marujos, eles dormiam no porão, às vezes escorados nas paredes, o nosso comandante Cabral, né? Detentor da língua portuguesa de sua norma curta, olha aqui, ó. Ele dormia aqui, numa salinha especial, né? O piniquinho dele do lado ali, a caminha dele macia. Ser comandante é outra coisa, viu, olha. Tá aí. E essa Nau representa muito bem, é uma réplica muito bacana dessa época, desse período em que os portugueses se lançaram ao mar, nessa empreitada, na descoberta de novas terras. E aí nós temos a visão, né, do mar, a partir da caravela, os coqueirinhos aqui de Porto Seguro, na Bahia, na Bahia, meu rei. Coisa linda. E é isso, pessoal. A minha maior alegria hoje, estar aqui compartilhando com vocês esse momento, é de saber que aqui chegou, aqui desembarcou a nossa tão querida e às vezes tão odiada língua portuguesa, tá? Um beijo pra vocês, tudo de bom, forte abraço e até breve.